Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Arroz Realengo, direto das Fazendas do Sul, para a sua mesa. Supermercado JV, uma economia para você. Brinzanete, levando o mundo até você. Sertão TV, neste momento, está na Rua Paulo Sarazate. Rua Paulo Sarazate é uma das ruas aqui do município de Xerabubim. Com as imagens aqui do Alisson Moura, nós estamos nesta casa, 314. Nesta residência mora o seu José Domingos de Lemos, o seu Canelinha, que na data de hoje, 5 de março de 2020, completa 110 anos de vida. Neste momento, nós já estamos no interior da residência. Aonde, com as imagens do Alisson Moura, vamos mostrar agora o seu Canelinha. 110 anos. Genro, filha, filha de uma família muito grande. Aqui apenas uma representatividade. Vamos tentar ouvi-lo. Sertanejo, homem do campo, que pelos seus 110 anos bem vividos, a gente sabe que algumas sequelas vão aparecendo. Hoje já escuta pouco, enxerga mais ou menos, se locomove já com a ajuda da bengala, mas tem ainda uma robustez muito grande. Seu Canelinha, parabéns pelos 110 anos. Parabéns, seu Canela, pelos 110 anos. Senhor, obrigado. Que Deus lhe dê muitos anos a mais com saúde e vida. Obrigado e a você também, felicidade. Seu Canelinha, 110 anos hoje e aqueles vés que o senhor fez há pouco tempo aqui para a gente, recitando, questão para o Padre José, para a sua esposa, enfim, dava para repassar aqui neste momento na Sertão TV? Passar de novo? Com certeza. Sim, novamente. Faça aqui para a gente. Pode, pode falar. Meu nome é José, muitos chamam Canelinha, chamavam Canelinha. Minha esposa chamava-se Raimunda, tratava por Raimundinha. Era dois eis de separável, eu era dela e era minha. Coisa maravilhosa. Está aí um verso que ele fez, essa poesia, entre ele e a esposa que Deus já chamou. Mas tem mais. Uma homenagem ao Padre José Vanés, que foi parco aqui em Xeramubim, bem feitor, homem da igreja católica do Xeramubim. Seu Canel. Eu estava dormindo e acordei, quando olhei para cima. Lembrei-me do Padre José, aí recitei essa rima. Padre José Vanés com sua dignidade, trabalhou a vida inteira para o bem da humanidade. Jesus chamou para lá, deixando muita saudade. Coisa linda, não é? E do Patativa do Açaré, talvez um dos maiores poetas popular da história do Nordeste do Brasil. Lembra Patativa, em verso? Patativa do Açaré, chama, ele tinha um ano mais velho do que eu. Tinha 111, se fosse vivo. Patativa do Açaré, chama os vizinhos da idade. És um homem de verdade, nunca escreveu coisas à toa. Suas palavras são boas e tem força no pulmão do Açaré para o Juazeiro, forte também o rumeiro do Padre Xisto Rumão. Coisa linda, maravilhosa. Seu Canela, parabéns. Muitos anos de vida e a gente só agradece. Por sobre as asas de um colibre dourado, ligeiro passa, desejando assim. És fugitivo, és como um sonho que a brisa leva para um céu sem fim. Coisa linda. O César, o César, é genro dele, a gente percebe aqui aos amigos, os familiares. César, ajuda, cuida. Sei que Canelinho não lhe dá muito trabalho não, mas é uma honra, não é, César? É bom demais, eu ajudo ele em tudo, dou banho nele, faço tudo. Ainda torcedor do Fortaleza? Ah, eu sou o Ceará. Ó mais um versinho aí, vai lá, seu Canelo. A aurora já vem rompendo, trazendo uma aranje sadia. Vamos esperar pelo sol, clareando um novo dia, trazendo uma manhã garabosa, cheia de paz e alegria. Coisa linda, né? Tô aqui com a filha. É um rosto, né? Cuidado do seu pai. É uma honra, viu? É muito maravilhoso. Meu bebê é de 110 anos. 110 anos, teu nome? 110 anos, socorro. Socorro. Bom demais, uma beleza. Tem outra filha aqui, Madalena. 110 anos é uma benção, né? Estar com ele. É, uma benção, uma honra a gente estar aqui. Ainda possui um pai, né? Com 110 anos. Para nós, é um motivo de alegria hoje. E os demais filhos que não estão aqui, tem outro verso aí, seu Canelo. Está inspirado neste seu aniversário. Mais um versinho aí, vai. Comigo só vai na calma. Meu temperamento é lento. Meu catecismo é completo. De todos os ensinamentos. Não sou tão bobo na vida. Nem sou leito sem acento. Cisco, conhecido por Chico Bento. Você hoje deu um presente a ele que talvez seja um dos grandes que ele gosta, né, Chico? É, que é torcedor do Fortaleza. É só levantar o torcedor do Ceará e o de Fortaleza, mas todos entendemos muito bem desde criança que ele me conhece. Vocês estão fazendo o clássico hoje. Um Ceará e outro Fortaleza. É. É. Muitos anos de vida para ele. Muitos anos de vida. Muito obrigado. Tem outro verso, seu Canelo? Lá onde o senhor morava, ainda lembra? Hein? Um versinho daquele que o senhor recitou aí, lembrando o local que o senhor morava, comunidade. Sim. Sim. Fazendo a bom sossego aqui no município. Pode fazer o verso. Adeus, bom sossego, meu berço querido. De ti me desligo, sem mágoa, sem que. Guardarei na mente os meus dias passados, a que apoiaram-vos pra nunca esquecer. Aqui vou partir, mas não levo maldade, apenas saudades dos meus bons vizinhos. Só peço a meu Deus que realize os meus sonhos junto a Inquim, junto a Santo Antônio, em que cheira o meu vinho. Vou partir, já que assim é preciso. Não sei se consigo meu sonho afinal, aqui que passei toda a minha mocidade, levarei saudades da terra natal. Deus, meu roçado, que foi meu celeiro, aqui com os ribeiros, criei-me como irmão. Hoje aqui não tem vida, qual joga com a sorte, pois a fria morte levou o meu patrão. Pronto, tá aí. Poeta mesmo. Vocês, a moradia primeira de vocês aqui, logo, ele mais novo, onde era, seu Canela? Ali no, na Castelo Branco. E no interior? Sossego. No Sossego. Na fazenda Bom Sossego. Na fazenda Bom Sossego. Lembra muita cor ainda de lá? Hum? Ainda lembra muita, alguma cor lá da fazenda Sossego, onde o senhor morou? Onde? Lá onde o senhor morou do Sossego, ainda tem muitas recordações do trabalho, enfim, como era a vida lá? Ainda lembra muita coisa? Eu lá, eu trabalhava na agricultura, eu trabalhava de vaqueiro, eu trabalhava na chuveira, fazendo a reação, coisa boa. Seu Canela, uma paixão do senhor, o Fortaleza, tanto jogo o senhor assistiu ali, ouvindo, muitas vezes pelo rádio, pela televisão, mas meu pai, o senhor Evaldo Barbosa, desde criança que é torcedor do Tricolor, ou isso já depois de rapazinho? Desde 10 anos que eu cheguei lá, de que eu torço aí. Torcedor do Tricolor, 100 anos, o Fortaleza completou 100 anos agora. É? 100 anos que o senhor torce no Fortaleza, centenário do Tricolor. Como? Eu digo, se desde 10 anos o senhor torce pelo Fortaleza, faz 100 anos que é torcedor do Fortaleza. Oh, faz 10? A grande paixão pelo esporte é o Fortaleza. Oh, sempre, sempre. Um abraço e parabéns. Obrigado. Beleza. Então, gente, essa nossa matéria aqui da Sertão TV, muito especial, muito carinhosa, muito feliz por ter ao nosso convívio. Um agricultor, um homem simples, que criou uma família, que educou a família. Em 1920, ele está dizendo aqui que estava na beira da praia. está certo? E hoje ainda está aqui, lustro, fazendo o verso, contando histórias, recordações, enfim. Seu Canela, para nós fecharmos esta matéria, eu tomei conhecimento que o senhor fez um verso do radar, do radar meteorológico. O senhor lembra desse verso? Do radar que o senhor fez? Do radar que foi construído aqui em Xeramubim, para saber se vai chover, se não vai chover, lá na Serrinha de Santa Maria. O senhor fez uns versos e ainda lembra? Não, o filho do César, o César da Maria foi esse, por exemplo. Vamos lá. Meu mestre, manda que eu louvo, dez não vem carrentia, lameirão, coiteta pendoba, palma, mulungu, furquia, peguei no rabo da cobra, botei na boca da gia, o rabo da cobra é quente, e a boca da gia é fria, nós temos um belo radar na Serra de Santa Maria. Um abraço, bom demais, é incansável a gente conversar com uma pessoa dessa. Então, muito obrigado aos familiares, parabéns, seu Canelinha aí, pelas imagens do Alisson Moura, está aí o carinho da família, uma pessoa lúcida, e a gente só agradece a Deus, por ter ele aqui no Quixarabubim, no Centro Geográfico do Estado do Ceará, como filho ilustre, completando 110 anos. Todas as bênçãos ao Senhor e à sua família. Esta matéria, a gente vai concluindo aqui, esta matéria especial da Sertão TV, nós vamos concluindo, encerrando, agradecendo a cada um que colaborou com a gente, principalmente a Deus e ao seu Canelinha pelos 110 anos. com imagens de Alisson Moura, Erivelto Barbosa, Sertão TV. Música 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 Obrigado.